Música O Livre vai fazer, vai fazer, vai fazer, fez GOOOOOOOL Leandro Amaral faz a festa da torcida vascaína em todo o Brasil Numa furada desagradável do Carlos Eduardo Mas o torcedor do Vasco tá feliz da vida Leandro Amaral com muita categoria no toquinho por cima do goleiro Vasco da Gama 2 América de Natal 0 Paulo Lima Caiu no pé de quem sabe né João Toda hora o Vasco tá chegando ali, mas tá sobrando pouco pro Leandro Amaral né Caiu no pé de quem sabe, a bola que pô, enganou o zagueiro, não importa A falha houve, mas houve também a conclusão correta, houve a posicionamento Acreditando na jogada Enganou ali o Coutinho e o Alex Ronca, perdidão, de calcanhar, que bolão Pro Marcelinho, olha o cruzamento, toque a gol Gol Leandro Amaral Um bonito gol Pra fazer a imensa torcida vascaína bem feliz no Maracanã E em todo o Brasil Que toque de calcanhar no perdigão O cruzamento do Marcelinho E o Leandro Amaral, artilheiro Emendando, pegando de primeiro um belo gol do Vasco É só tiro de meta Acertar o gol, a bola passou à esquerda E lá vem o Flamengo Lançamento pra área, Dudar de cabeça Bola ficando com o Diego Jogou pra frente, uma bola difícil pro Andrade Mas o Andrade fez bonita jogada ali pra cima do Paulinho Tocou pra Bedia Chega na velocidade do Vasco Leandro Amaral tem a chance da virada Bateu pro gol Gol O do Vasco Leandro Amaral, camisa 19 Aos 15 minutos do segundo tempo Vira o jogo pro Vasco 2 a 1 pra cima do Flamengo Numa jogada rapidíssima Num lindo lance do Ramon Passando pelo Paulinho Bola pro Abedi Abedi e Leandro Amaral No cantinho 2 a 1 O Rafa é o que não jogava O Rafa é o que não jogou Foi seguido aquele lance Olha o Claudinho Falhou ali o Claudinho Wagner Diniz tocou a bola pro Leandro Amaral Tá pintando o gol Golaço Gol O do Vasco Leandro Amaral Leandro Amaral na sua volta O Vasco da Gama E os jogadores vão lá Abraçam o Leandro Amaral e pedem o grito Incentiva a festa ainda maior Da torcida do Vasco da torcida do Vasco com o gol do Leandro Amaral Tá ali o Edmundo pedindo aplausos E o conhecimento do Leandro Amaral bola para a rede, goleada até aqui do Vasco sobre o Atlético Mineiro 5 a 1 o time que quer ter sucesso em recuperar no jogo, não pode deixar livre ao mesmo tempo, Wagner de Luiz pelo lado direito, passeando pelo lado direito e o Leandro Amaral só